O que é o professor Calvete? O professor Luiz Oswaldo Calvete Correia, fundador da GDPR, em 2 de setembro de 1969. Então, presidente, quer dizer que é uma sala com priorização de educação profissional, é isso? É isso mesmo. Nós conquistamos junto ao parque, aqui na agricultura em espaço, esse espaço aqui era um galopão que foi abandonado pelo Estado, porque aqui era um centro de insininação artificial. Então, o Estado não tinha mais interesse em manter a atividade, nós nos candidatamos e transformamos isso em um ambiente pedagógico. Onde a gente justamente traz os alunos, os pais, a comunidade em geral, os professores, para fazer aqui em curso de qualificação e capacitação na área rural. Dizendo que teve uma inauguração agora há pouco, nós estávamos em outro evento e resolvemos também fazer isso mesmo de propósito, até porque agora a gente está com uma exclusiva com o presidente. Então, é uma oportunidade que a gente tem de poder conversar pessoalmente e também verificar que... Porque no Burburim tem muito jovem aqui do lado, eu vou depois fazer uma tomada disso, tem muita gente, muitos jovens aqui, e a casa oferece refeição, oferece todas as condições de atendimento a esses jovens, é isso? Isso. A gente faz todo um link com o nosso associado, que são professores das escolas técnicas. Sim. Então, nós temos hoje 49 escolas agrícolas no Brasil do Sul, de diversas mantenedoras. Sim. O Estado mantém 26. Essas escolas agrícolas ensinam, literalmente, o jovem a lidar com o campo? A grande maioria é curso integrado, ou seja, ensino médio, onde o aluno tem ensino médio. Parçal. Com, integrado, com a área técnica. Então, já sai técnico, já sai formado em agropecuário, ou em agricultura, ou zootecnia. E aí, isso mantém o jovem no campo. Teoricamente, digamos, porque são várias interferências que entram nesse processo. Mas alguns deles já ficam estimulados. Com certeza. Podem até vir para a cidade, fazem um curso, depois retornam ao campo, estimulados pelo conhecimento técnico. Eles vão ter um outro biais. Sim. Obrigado.